Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que reverenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha Neymar falou de Vinícius Júnior e o que acha né dele ser o melhor do mundo, ganhar a bola de ouro Esse ano vamos ter a premiação novamente do melhor jogador do mundo né A bola de ouro que é a France Football que entrega e o prêmio The Best que é a FIFA E Vinícius Júnior está nessa disputa, veja o que Neymar falou do brasileiro Vinícius Júnior fez uma grande temporada, o Benzema também, pelo que eu vi Mas eu assisti muito pouco futebol, pra ser sincero, é o Vini Ele merece ser eleito o melhor do mundo É o Neymar disse que Vinícius Júnior merece ser eleito o melhor do mundo né No vídeo que eu fiz aqui um dia antes da final da Champions League Eu disse, o Vinícius Júnior está bem atrás da temporada do que o Benzema O Benzema tem números bem melhores do que o Vini Mas a temporada do Vini foi espetacular E eu também disse, não sei se vocês se lembram Mas se o Vinícius Júnior marcasse um gol decisivo na final da Champions Essas chances poderiam aumentar né Isso aconteceu, o Vinícius Júnior marcou o gol do título da Champions League do Real Madrid na final contra o Liverpool né Isso deu um potencial a ele enorme pra estar sendo eleito o melhor do mundo Claro, é muito difícil pela temporada espetacular que o Benzema é atelheiro da Champions League do Campeonato Espanhol Então o cara jogou demais Ele é apontado aí como super favorito pra estar conquistando essas premiações Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti